Música Estamos de volta com o programa da Sabrina Gente, Biel, eu não falo nada de inglês Faz 5 anos que eu terminei meu curso Me too Gente, agora aqui no nosso palco Uma atração internacional Ele já tá aqui, gente Ben Walsh Ben Walsh aqui no programa da Sabrina Ben Walsh You are incredible É o que? You are incredible You are amazing Amazing? Arrasou E ele toca vários tambores juntos Gente, eu vou levar ele pra Vila Isabel E pra Gaviões da Fiel É Pra vir na minha bateria Tem que trazer ele pro carnaval Explica pra ele É... Do you... Vontade De vir para carnaval Do you want? Do you want? Like Hot dog Hot dog em inglês Fala Gente, você que tá ligando o nosso programa agora Prestem muita atenção Tem um australiano aqui no nosso palco Da Austrália Que ele toca oito tambores ao mesmo tempo É com você Ben Walsh Vamos lá, gente Brasileiro Os pés Dos pés Dos pés Grand Dos pés Três Swehr Ele tocou a primeira bateria aos sete anos de idade, Ben Walsher. Oito baterias ao mesmo tempo. Direto da Austrália, aqui para o programa da Sabrina. Bem Walsher, aqui no nosso programa, gente. Dando um show. Bem Walsher. Olha a velocidade dele. Gente. Impressionante. A técnica e a rapidez. Bem Walsher. Bem Walsher. Impressionante. Gente. Alguém traz oxigênio para ele? E ele não fica tonto porque ele deu uma volta. Contragulation. É o quê? Contragulation? Contratou ele. Contratou ele. Bem Walsher. You are amazing. A Sabrina só sabe essa frase. Você já reparou? O cara pode vir aqui quebrar tudo, quebrar o cenário. O cara pode vir aqui. Você é incrível. Gente. Para onde ele quer ir? E onde ele já foi? A Sabrina falando português devagar, ele vai entender. Para onde você quer ir? Diga para nós aqui no programa. Onde? 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 Ele entende? Ele é só gringo. Ele não tem... Ele não vai entender devagar. Como ele vai entender? Ele vai entender se eu falar devagar. Sabe por que? A gente é tudo parecido. É. Porroguês, inglês, japonês. É tudo a mesma coisa. Donas vieram do latim. É tudo a mesma coisa. Sabrina. Posso falar uma coisa? Não é tudo parecido não. É tudo parecido. Eu acho que ainda tem que trazer um tradutor pro tradutor. Calma aí. Deixa eu falar um negócio. Bem. Estou muito feliz com você aqui. Muito obrigada pela presença. E toda vez que você vier ao Brasil, está convidado. Esse palco do programa da Sabrina é seu. Uma salva de palmas. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Bem. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, Bem. Muito obrigada. Gente.